Semarões do Brasil A última mensagem que ela enviou Foi um álbum de despedida e me bloqueou A intenção era fazer ela sofrer Mas quem tá sofrendo é eu, mas quem tá sofrendo é eu Eu bebendo em casa, ela bebendo na balada Eu na boca do litro e ela na boca do cara A intenção era fazer ela sofrer Mas quem tá sofrendo é eu, mas quem tá sofrendo é eu Eu bebendo em casa, ela bebendo na balada Eu na boca do litro e ela na boca do cara Ai, 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 ai Eu na boca do litro e ela na boca do cara Eu disse Brasil É pra tocar nos paredões Cansei de responder as mensagens dela Só visualizava ver aquele giro nela Pra ver se ela valorizava a relação Ela entendeu errado e saiu pra traição Nos stories das amigas tava na balada No fundo da foto, beijando outro cara A última mensagem que ela enviou Foi o áudio de despedida e me bloqueou A intenção era fazer ela sofrer Mas quem tá sofrendo é eu, mas quem tá sofrendo é eu Eu bebendo em casa, ela bebendo na balada Eu na boca do litro e ela na boca do cara A intenção era fazer ela sofrer Mas quem tá sofrendo é eu, mas quem tá sofrendo é eu Eu bebendo em casa, ela bebendo na balada Eu na boca do litro e ela na boca do cara A intenção era fazer ela sofrer Mas quem tá sofrendo é eu, mas quem tá sofrendo é eu Eu bebendo em casa, ela bebendo na balada Eu na boca do litro e ela na boca do cara Ai, 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 ai Eu na boca do litro e ela na boca do cara Eu disse, barros do Brasil Chamava o beat Se fosse só pela razão Nunca mais eu ia te ver Mas eu não sou robô, eu tenho coração E no final é ele que disse eu não Quando o assunto é sua boca Meu amor próprio vai perdendo a força É que eu amo te ver sem roupa Por isso aceito esse papel de trouxa Você me desmonta inteiro Quando diz que quer meu beijo Não aguento quando cê chama É que meu ponto fraco ainda é sua cama Você me desmonta inteiro Quando diz que quer meu beijo Não aguento quando cê chama É que meu ponto fraco ainda é sua cama No coração ninguém manda No coração ninguém manda Isso é barro do Brasil Quando o assunto é sua boca Meu amor próprio vai perdendo a força É que eu amo te ver sem roupa Por isso aceito esse papel de trouxa Você me desmonta inteiro Quando diz que quer meu beijo Não aguento quando cê chama É que meu ponto fraco ainda é sua cama Você me desmonta inteiro Quando diz que quer meu beijo Não aguento quando cê chama É que meu ponto fraco ainda é sua cama Você me desmonta inteiro Quando diz que quer meu beijo Não aguento quando cê chama É que meu ponto fraco ainda é sua cama Você me desmonta inteiro Quando diz que quer meu beijo Não aguento quando cê chama É que meu ponto fraco ainda é sua cama No coração ninguém manda No coração ninguém manda Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto 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 Eu vou querer segunda dose Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto